Olha, hoje o TVC agora mostra uma reportagem que tem tudo a ver com sustentabilidade e empreendedorismo entre os jovens aqui dentro da escola. Quem conta essa história bonita pra gente é a colega Tati Simão. Mais de 1.200 mudas de alface, rúcula, manjericão e hortelã plantadas no solo, que é o quintal da Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho, no bairro Santa Terezinha, em Três Lagoas. A horta nasceu em 2020 e foi financiada com recursos do governo japonês, depois que a escola venceu um concurso nacional e será representante da região centro-oeste, como explica a redatora do projeto, a professora Jaqueline Castanheira. Teria uma escola de cada região do Brasil eleita pra ganhar um prêmio de 30 mil reais. A partir disso, a gente fez a inscrição e eu fui a redatora. Foi uma surpresa pra nós, né, quando a gente foi premiado com essa verba, com esses 30 mil reais. Esse dinheiro veio do governo japonês, do Instituto Akatu, junto com o Instituto Educatu, aqui do Brasil. Quem dá manutenção à horta são os 45 alunos do ensino médio, com a coordenação da professora e bióloga Nádia Barbosa. A horta, ela teve uma finalidade pedagógica de desafio de fazer com que alunos trabalhassem em equipe. Não é fácil, mas a gente tá vendo transformações incríveis na vida de alunos. São alunos com atitudes sustentáveis. Então, tudo isso aqui tá acontecendo porque eles vão levar pra geração e pra casa deles. Mãe, isso aqui pode ser transformado, isso aqui não é lixo, mãe. Mãe, essa água tá sendo desperdiçada, a gente precisa reaproveitar. Mãe, vamos colocar alguns baldes pra pegar água da chuva, pra depois lavar a calçada. Então, o nosso foco são alunos com atitudes sustentáveis. Tudo aqui é autossustentável e passa pelas mãos destes adolescentes. A Aline é estudante do segundo ano e é responsável pelas caixas d'água. A minha responsabilidade é fazer a manutenção das caixas, né? Limpar de cada duas semanas a gente limpa. Quando as merendeiras vão lavar hortiliças e verduras, gastam muita água, né? E se todas as escolas tivessem esse mesmo projeto que a gente, seria menos água gastada no mundo, né? Porque é muito desperdício de água hoje em dia, né? E na sua casa, existe alguma iniciativa sua pra reutilizar água, pra economizar água? Ah, sim. Minha mãe, ela quer matar a gente quando a gente deixar a torneira ligada pra escovar o dente. O banho, a gente tenta o mínimo possível desperdiçar água. É o que relata a agente de merenda. Aqui não vai, a gente não vai água de sabão pra água reciclada. Porque o sabão faz mal pra água pra horti. Aí nem só é reutilizado mesmo quando tá lavando as verduras. E a Jennifer, que cuida do sistema de compostagem. É muito bom trabalhar, porque eu não só aprendo, tipo, o que deve e o que não deve ir, como eu também aprendo a mexer em outras coisas. Pra que serve, pra onde vai, pra que é usado, é muito bom. É tipo uma terapia também. Você já pensou em fazer uma horta lá no quintal da sua casa também? Já, eu já tenho até sementinha já semeando lá. Já, minha mãe fica doidinha. Você quer levar isso aqui pra dentro da sua casa? Eu quero, é um sonho de consumo. Nesta horta, tudo nela é 100% sustentável. Desde o sistema de irrigação que reutiliza a água da própria escola, até mesmo ao lucro que entra com a venda das verduras e das hortaliças. Inicialmente, o projeto tem como propósito abastecer a merenda desses alunos aqui na escola. Mas também existe um trabalho de fomento do lado empreendedor desses alunos. E há a venda pros moradores aqui desse bairro. Com o dinheiro que entra, ele é reinvestido na compra de adubos e na manutenção da horta. Foco é a merenda, mas pra não perder, vamos vender. Aí a gente faz a divulgação, a divulgação, aí o pessoal, a comunidade vem, compra. E esse dinheiro, compramos as mudas. Daí a Ana Maria, consumidora assídua. Sim, claro. E eles trabalham de uma maneira muito legal, porque eles não usam nenhum produto químico na horta. É tudo orgânico aqui. Então eu sou consumidora mesmo dos produtos deles. Acabei de pegar um manjericão, ontem eu peguei uma rúcula. Adoro tudo que eles produzem aqui. Incentivo muito. E não somente ela. Professores, a vizinhança. Quando o pessoal sabe que é orgânico, a gente já soube de pessoas que veio de longe buscar. Nós temos um restaurante que está bem parceiro da gente. Eles encomendam, eu acho que até é uma forma deles incentivarem os alunos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma